A bela estrela Jane Fonda adora o ar livre e mesmo depois de um dia passeando a cavalo ela mantém sua aparência radiosa, sua pele é macia, aveludada e para conservá-la assim escolheu lux puro e suave e Jane nos diz Lux tem um perfume delicioso e sua espuma tão suave e cremosa deixa minha pele maravilhosamente lisa e macia, quando você experimentar o sabonete lux passará a usá-lo sempre como eu Lux puro e suave é preferido por nove entre dez estrelas do cinema por ser o tratamento perfeito para sua cutis em quatro maravilhosas cores Lux puro e suave